Olá, vamos falar agora em pinceladas gerais sobre o método Speed English online. Primeira coisa, o método testado e comprovado por milhares de brasileiros. O método tem uma presença online desde 2001, na verdade, quando ele foi lançado na televisão. É vendido pela Polishop, ele foi testado. Mais de 100 mil unidades foram vendidas na televisão através da Polishop e outros afiliados. Ele foi desenvolvido por um campeão de memória poliglota chamado Robert Abraham. O Speed English, ou Escola Inglês, Speed English Online, onde você aprende inglês como aventura. Esse, na verdade, é o nosso lema. Na verdade, o que você vai fazer? Você vai aprender inglês utilizando várias ferramentas, cinco aceleradores mentais, que eu vou enumerar aqui em poucas palavras. O primeiro acelerador mental é Super Learning, método de aprendizagem do Dr. Lozanov. O método Flash Cards, método de aprendizagem intuitiva e multisensorial com filmes e novelas. Método Phonics, de ponte mental e método de imersão total. Esses são, basicamente, os cinco aceleradores mentais do Speed English, que fazem o Speed English ser a mais rápida forma de aprender inglês. Amigos, querendo ou não, não importa, você pode me perguntar, Robert, o que é tão especial com o Speed English? Eu vou dizer para você. Nenhuma escola de inglês no Brasil, eu vou falar, nenhuma, consegue fazer o que nós fazemos com o Speed English Online. Para começar, nenhuma escola de inglês pode ensinar você entre 60 a 100 palavras de inglês em apenas uma hora. Não importa de quanto prestígio a escola tem, não importa de qual é a garota do propaganda da escola, não importa. Nossa metodologia é a única no mercado hoje que consegue ensinar você entre 60 a 100 palavras por hora. E nós fazemos isso através desses cinco aceleradores mentais que enumerei aqui. O primeiro acelerador é o acelerador chamado Super Learning, o método Lozanov. Esse método é capaz de ensinar você um imenso vocabulário de 3 mil palavras em poucos dias. O método Lozanov usa música que sincroniza os hemisférios do seu cérebro. No mesmo tempo, ele ensina você as palavras num ritmo específico, em tom de voz específico. Nós fazemos isso com os flashcards do vocabulário que você vai aprender no Speed English. Outro método que usamos é o método de flashcards ou flashcards inteligentes. Você pode ver que flashcards na verdade são a palavra escrita no papel num lado, no outro lado você tem o sentido dela. Swimsuit, ropa de banho ou maior. Esse é um exemplo. Mas os flashcards que fizemos com o Speed English, colocamos os flashcards na tela do seu micro no formato virtual e você vai trabalhar com flashcards. O que foi comprovado que só trabalhando no formato de flashcards aumenta a sua habilidade de memorizar vocabulário super rápido. Outro método que usamos é o método Gestalt de imersão total. O método Gestalt de imersão total é simplesmente nós empuramos a barreira da sua mente para utilizarmos blocos e vários módulos de imersão total. Aliás, o Speed English é a única escola de inglês no Brasil que utiliza módulos de imersão total online sem nenhum custo adicional. Ou seja, você vai empurrar as barreiras da sua memória, você vai bombardear a sua mente com muita matéria. É tudo no inglês, muita matéria interessante, empolgante e isso vai causar que você vai aprender inglês super rápido. O que faz a imersão total tão poderosa é o fato que se você usa os módulos pesados de imersão total, você consegue aprender inglês em algumas semanas em vez de alguns anos. E tudo isso graças a aquele bombardeio incessante de informação em inglês, pessoalmente de acordo com nossas fórmulas de imersão total, nossos módulos de imersão total. Outra coisa que usamos, outra ferramenta que usamos, usamos laboratório de gramática onde você tem dezenas de vídeo-aulas que explicam as regras, variedades de exercícios, flashcards online, guia de pronúncia especial. E o próximo componente do curso você aprende através de ensaio de scripts de novelas, filmes, novelas sonoras e filmes de Hollywood. Você pode me perguntar o que é tão especial como isso? Muito. Por vários motivos. Vamos pegar, por exemplo, o primeiro motivo, que é um motivo simples, que você tem história. História. História é a melhor forma de ensinar. História já gera a sua imaginação, já coloca você em outro lugar. Se eu contei para você em outro lugar, você vai ficar interessado na história. Agora, comparado isso com outras escolas de inglês que simulam uma cena no restaurante ou uma cena de algum lugar, onde não tem história, não tem nenhum interesse, é totalmente diferente. Com o Speed English você tem histórias e as palavras fazem parte da história. O vocabulário faz parte da história. O vocabulário faz parte da história. As frases, as expressões idiomáticas fazem parte da história. Então, é muito mais interessante aprender uma palavra que faz parte de uma história do que aprender uma palavra que está num dicionário. Concorda comigo? Se você aprende inglês, uma frase, uma expressão idiomática só tirada do dicionário ou tirada de um livro de gramática, não dá para comprar uma expressão idiomática. Não dá para comprar uma expressão idiomática que foi tirada de uma história. Então, nós fazemos isso no Speed English. A importância da história, os elementos psicológicos, emocionais, intuitivos, embutidos na história, que faz com que nosso método é tão poderoso. O que você vai fazer no Speed English? Você vai ensaiar scripts de novelas sonoras. Aliás, também incluindo os scripts de dois filmes, do Titanic, Wall Street. Temos outros filmes que estamos colocando pouco a pouco. Mas o que é interessante é que não apenas você tem o script, você tem o script em inglês, português, lado a lado. O que nós chamamos de inglês, português, na tradução paralela. Como você pode ver as expressões aqui, por exemplo, This very thing. Essa palavra, essa expressão idiomática. This very thing. Esta coisa mesma. Você pode ver que essa é uma tradução paralela de uma expressão. This very thing. Esta coisa mesma. Esta aqui, dá para vê-la. E toda a tradução paralela é codificada por cores. E todas essas manchas coloridas são, na verdade, flashcards. No fim de cada episódio, você tem flashcards que você vai ensaiar. E você vai aprendê-las de uma forma super rápida. Impressionante. Olha, o conteúdo, o que você aprende. Numa novela sonora, num episódio de novela sonora, vale horas e horas de estudo chato nas escolas, de outras escolas tradicionais ou de outros métodos tradicionais. A história que faz, que faz a memória, que fortalece a memória. Porque na história você, olha, se você tem uma história, você também tem, não apenas na história, você tem a pronúncia, você tem o áudio da pronúncia, você tem... Você tem o áudio da pronúncia, você tem o áudio da pronúncia, você tem o áudio da pronúncia. Isso é o áudio da pronúncia. É um comprometimento, o áudio da pronúncia, você tem o áudio da pronúncia. Então, não é que você éisko que tem o áudio da pronúncia? Começamos ale clichê. Entre palavras por palavras que não tem sessão. Temos dezenas de novelas sonoras e cada novela está dividida em episódios. Em cada episódio, você vai ensaiar os flashcards. É a aprendizagem através dos flashcards, através da história, através de ensaiar a história. Você pode ensaiar isso com seu amigo, com sua namorada ou namorado. E os ensaios adicionam uma dimensão de dinamismo muito poderosa para as suas aulas. E isso nos leva, na comparação entre o método, a taxa de retenção é 20% depois de 24 horas. Com o Speed English, a taxa de retenção é 87% ou mais, entre 83% e 87% já depois de 24 horas. E essa taxa de retenção fica para longo prazo. Nós aprendemos, além de ensinar você o vocabulário, você aprende como vincular esse vocabulário, usando truques mentais de aprendizagem. Nós chamamos isso de metodofonics de aprendizagem. É um dos métodos do Speed English, a aprendizagem através de vincular, que é uma ponte mental entre a palavra de inglês e a tradução dela em português. Então, você pode ver que a taxa de retenção do Speed English, em comparação com outras escolas, obviamente não dá para comparar. Nós fazemos isso através de módulos de imersão total, para garantir a fluência em poucas semanas, e aprendizagem multisensural através de ensaiar script de filmes. Outro componente do nosso curso é trabalharmos também com aprendizagem baseada na frequência das palavras. Speed English, aliás, como eu conheço, é o único curso de inglês no Brasil que ensina inglês através do ensino de inglês, do vocabulário, acontece de acordo com a frequência das palavras. Você aprende as 100 palavras mais frequentes, depois as 300 palavras mais frequentes, depois as 1.000 palavras mais frequentes, depois as 3.000 palavras mais frequentes. Essa aprendizagem através da frequência das palavras é muito mais eficiente, porque você aprende as palavras mais importantes. Você sabia, por exemplo, que em uma conversa normal, se você pegar inglês, inglês tem mais de 600.000 palavras no inglês, hoje, ou até mais. Todo ano adicionamos mais frases, mais palavras. Mas se você pega essas 600.000 palavras, vai dizer, caramba, eu aprendi 600.000 palavras, é uma coisa incrível. Mas você sabe que em uma conversa afiada, no dia a dia, nós usamos, alguém que fala inglês usa entre 2.000 a 3.000 palavras, só isso. Essas palavras são as mais frequentes. É justamente as palavras mais frequentes que você vai usar. Se você sabe 100 palavras mais frequentes, você é capaz de conversar, de entender 50% de qualquer conversa ou texto. Se você sabe 300 palavras mais frequentes, você é capaz de entender 60% de qualquer texto ou fala. Se você aprende as 1.000 palavras mais frequentes, você é capaz de entender 75% da conversa. Se você sabe 3.000 palavras mais frequentes, você vai saber, você vai entender 90% da conversa. E, aliás, quando falamos sobre essas palavras mais frequentes, adicionamos também as palavras cognatas. Palavras cognatas são palavras que têm o mesmo som no inglês com o português. Exemplo, frequently é frequentemente. University é universidade. Tem um monte de palavras cognatas que são semelhantes, existe uma semelhança entre inglês e português. Então, se adicionamos as palavras cognatas, suas chances de aprender o idioma, ter a fluência, são muito mais rápidas utilizando esse método de aprendizagem de acordo com a frequência das palavras. Um componente muito importante. Isso nos leva aos componentes do curso, o curso online. Você tem os primeiros passos, o laborator de gramática, você aprende as 300 palavras mais frequentes, 1.000 palavras mais frequentes, 78 videoaulas de regras da gramática, verbos irregulares, proposições mais frequentes, guia da pronúncia, novelas sonoras, 6.000 expressões de idiomática, dezenas de novelas sonoras, acesso para 600 novelas sonoras adicionais, acesso para esquives de filmes, filmes de Hollywood, como seus flashcards, aprendizagem com música, letras de canções famosas, business English, classic literature, é muito, muito mais. Nós adicionamos muitos componentes no Speed English, fazemos o curso muito mais interessante cada vez. Esse é o motivo porque você deve usar o método do Speed English porque é a sua melhor escola de inglês online hoje. Ela vem também com o apoio do professor online. E ninguém faz isso pelo preço que nós fazemos isso. Ninguém. Então, você com o Speed English, você vai aprender inglês enquanto você ganha dinheiro. Learn while you earn. Então, o que você está esperando? Cadastre-se agora no Speed English, na escola Speed English online. Indique esse curso, esse incrível curso para todos os seus amigos. Não apenas você vai aprender inglês, você vai compartilhar esse segredo, essa ideia de trabalhar com o Speed English, aprendendo inglês enquanto você ganha dinheiro. Obrigado por sua atenção. Abraços, te vejo em breve por aqui. Obrigado. Obrigado.